No vídeo de hoje eu vou criar um Omnitrix totalmente proibido no mundo de Ben 10 O famoso Terror Tricks Que pra quem não sabe é um Omnitrix cujos aliens são vários personagens de jogos de terror E esse Omnitrix é muito poderoso E por isso eu tive que salvar o mundo lutando contra o Rei da Maldade Então sejam todos bem-vindos a Minecraft Ben 10 Antes de tudo eu sei que vocês devem estar perdidos Mas eu e o Herbert estava tendo uma conversa muito importante Sobre algumas coisas que estão por acontecer no nosso servidor de Ben 10 Então, oh Crazy, eu consegui uma informação sobre os vilões novos desse servidor E eu sei o próximo plano que eles têm, véi, pra fazer contra nós O próximo plano? Uhum Qual será que é? Então, só que como você sabe, né? Tô precisando ganhar aquela verdinha e tudo mais Ah, aquela verdinha, mano? Você quer grama? Não, mano, dinheiro, dinheiro, Crazy Eu quero dinheiro pela informação, Crazy Porque até então eu não tenho lado Até então eu não tenho lado Então quem pagar mais, tá ligado, né? Cara, eu tenho uma coisa pra te oferecer, mano Se não for dinheiro, não quer não Um machado de pilhagem 1 Com 12 de dano Olha, a informação que eu quero é 3 mil Esse machado custa 3 e 500 Hum, interessante, hein? Interessante, interessante Mas me troca os 3 mil aí primeiro, rapidão Só pra me ver Me troca os 3 mil Ô, eu tô ficando cego aqui, cara Eu também, eu também Será que tem alguém fazendo maldade aqui, mano? Ixi Não sei, mas enfim Eu tô separando aqui o dinheiro, ó Calma aí Tá aqui, ó, 3 mil, mano 3 mil pra dar informação, né? É, isso Ela é útil É referente ao quê, né? Você vem falar que vem falar comigo Mas nem fala sobre o que é a informação? Então, paga aí primeiro Que tem a ver com você Nossa, mano Por que você faz isso, né? Ai, ó Cheiro de dinheiro Ai, ô serigueijo É isso, mano É isso que eu quero Eu gosto de sentir isso aqui Mas enfim A informação, ela é a seguinte, mano O Rajinx Ele tá como vilão Então não confie nele E o próximo passo dele Ele quer ser vingado da gente aqui Depois que a casa dele explodiu lá No outro mundo e tudo mais E ele quer explodir sua casa, velho Cara, mas eu não fiz nada com ele Porque ele quer explodir a minha casa, velho Porque, bom Basicamente Ele também considera você como culpado Porque você me ensinou lá E não avisou que o negócio ia explodir, tá ligado? Mano Eu não esperava que também Você ia te balinar A gente da casa dele, velho Ah Eu tava testando, né? Não, perfeito Eu vou ficar mais forte Eu vou até fazer o mesmo Omnitrix Que vocês estão Pra, tipo Porque eu acho que é Nada mais equilibrado Do que o Omnitrix Que vocês têm, né? Ah, e o seguinte Ele ainda não tem uma data Pra te atacar Mas ele disse que ia me avisar Então se quiser que eu te Dá, não Se quiser não Eu paguei 3 mil Que minha informação completa Você tem que me avisar, né? Não A informação completa, não Você pagou pela essa Que eu acabei de te dar Agora a data É mais mil Nossa senhora Você é pilantra, mano O Machado acabou de aumentar Ele tem pilhagem 1 Ele vale 4 mil, velho Então fica kit, então Fica kit Eu vou dar o Machado Não, mas aí eu vou te devolver os 3, né? Te devolver os 3? Perfeito Perfeito Então eu dou pro Machado aí Tá Aí Beleza Mas você é o maior pilantra, velho Olha o Machado que você ganhou É um troco de zero custo, velho Ah, mano Ah, e se você quiser Eu posso vender até mais um Machado aqui, ó Só que esse daqui não tem pilhagem Eu posso vender ele Ah, então tá não Você pode vender na sua loja por bem mais caro, mano Pra você revender Deixa eu vender Eu posso vender ele por 2 mil E você revende ele a 5 Que tem pessoa que vai pagar, mano Confia Você vai vender ele por 2? Aham, e tem pessoa que vai pagar por 5 pra você, mano Certeza que as pessoas vão comprar por 5 Não, pode crer, pode crer Deixa eu pegar aqui 2 mil, né? Então tá bom Só pegar aqui Você quer que eu vim com 2 mil de crédito com você Ao invés de você me dar o dinheiro Ou você prefere me dar o dinheiro? Tu que sabe Pode ser Não, não, não o dinheiro que aí a gente vai vendendo melhor, né? Melhor do que... Pra eu não passar a perna em você E não achar que eu passei a perna em você Tipo isso, tá ligado? Ah, tá Nossa Eu nunca tiro dinheiro dessa carteira, mano Eu mal tava sabendo Só recebe, né? O seu piloto Só recebo, mano Só recebo O dinheiro gira pra tudo pro meu bolso, velho Aê, toma Vem aqui, ó Cadê? Valeu, meu rei Tamo junto Tamo junto Bom, galera Precisamos conversar Eu não sei se vocês se lembram disso Mas eu tinha feito o Carnitrix Pra trollar os meus amigos E eu acabei descobrindo que o Herbert e a gente estão trabalhando como parceria Então eu não sei o que ele me falou é real ou não Mas vamos refrescar a memória de vocês Achei Oxi, o Herbert tá aqui, galera? O que o Herbert tá fazendo aqui? Eu precisei nem pesquisar pra saber que você era vilão, a gente Ele é vilão mesmo? Então, o que é isso? Então eu tenho uma proposta pra você O que você acha da gente se vingar do Crazy? Porque, bom, vou refrescar essas memórias Eu explodi só a vila, só a casa, no caso, sério Mas, porém, foi culpa do Crazy Culpa? Ah, é porque ele não te falou, né? Ele não me falou que o bagulho explodia Ele simplesmente falou Ah, você clica aí no detonar e vai conseguir Aí eu, puf, a casa, puf Então eu vou deixar pra vocês falar O Herbert é meu aliado ou meu inimigo? Eu real não sei e eu vou precisar da ajuda de vocês Mas outra coisa que eu vou precisar fazer, galera É fortalecer o meu nível de força E é por esse motivo que eu quero estar fazendo aqui O Terror Tricks Que se faz com quatro garrafas de sangue E um Omnitrix protótipo Cara, como se faz essas garrafas de sangue? Eu não faço a mínima ideia de como se faz elas, galera Será que tem como fazer garrafas de sangue? Ou conseguir garrafas de sangue? Mano, eu acho que eu vou até comprar O Herbert, velho Acabei de gastar meu dinheiro e vou comprar Mas, antes de tudo, galera Eu vou mostrar uma coisa pra vocês Antes de mostrar essa coisa secreta pra vocês Eu vou ter que craftar uma coisa Que, no caso, é esse aqui, ó Suporte para armaduras Que se faz com uma pedra lisa E vários gravetos Ah, eu não sei se eu tenho muitas pedras Ah, eu tenho até aqui bastante pedras, mano Eu vou fazer aqui seis dele Pra fazer essa pedra lisa eu tenho que esquentar Enquanto vai esquentando, galera Eu já vou aproveitar e vou comprar com o Herbert Ele deve ter, mano Com certeza ele tem Ele tem tudo no servidor Então ele vai ter garrafas de sangue E, mano, agora... Ô, meu mano Desculpa, tinha que romper Você tem garrafa de sangue pra vender? Ou me falar como consegue? Mano, eu consigo te falar como consegue Também tenho, mas... Qual que você prefere? Não, me fala como consegue Dependendo eu compro Beleza, mas é... Duzentão pra falar O quê? E pra vender? Aí, fica cem cada Mano, então eu vou comprar cem cada, velho Demorou É um piloto Eu perdi você desse jeito, cara Então, tá aqui... Bom, eu tenho onze garrafinhas, velho Então você vai querer quantas? Quatro Eu tenho uma pergunta pra fazer, cara Você não tem dó aqui da sua Fênix Não quer voar e você deixa ela presa? Mano, ela tá vigiando a loja E essa corda aqui, ela estica muito Ela consegue subir lá altão, velho Ela que não quer Ela quer ficar perto de mim Tá bom, mano Eu não vou falar nada pra você Eu vou chamar o Ibama, velho Não vai não, mano A Fênix é... Ela me segue pra todo lado que eu vou, velho Eu vou soltar ela pra ver se ela segue mesmo Eu bato no cefa Deixa minha Fênix em paz Vai embora daqui Beleza, eu tô indo embora, cara Muito obrigado aí por essa venda aí De nada, eu que agradeço Beleza, agora que eu já consegui comprar esses vidros Vamos aqui, vir aqui, ó E fazer a nova pedra Que no caso é só esquentar mais uma vez Que esquentando a pedra lisa, galera Simplesmente vira essa daqui, ó Não precisa esquentar a pedra Vira a pedra lisa E eu preciso de três dela Perfeito Agora com essas três aqui Eu transformo em laje Eu uso tudo aqui pra fazer isso E faço três suportes de armadura Só três suportes, galera? Eu vou fazer mais três suportes, cara Ó, fiz aqui três suportes de armadura Seis ao total E agora eu posso mostrar pra vocês Uma coisa secreta Vocês estão vendo essa pedra aqui, né É literalmente uma pedra normal Mas na verdade Ela é a casa do Patrick Estrela, ó Porque apertando aqui esse botão, ó Você entra no esconderijo secreto Do Crazy 1007 Só espero que ninguém me veja aqui E eu já vou aproveitar, galera E vou deixar aqui meus Omnitrix, cara Como eu acho que ninguém vai vir aqui Por enquanto, né Porque é uma base bem secreta Acho que tá difícil de encontrar Eu vou tá deixando aqui meus Omnitrix, cara Porque se na minha casa Tava todo mundo roubando Espero eu que aqui ninguém me roube, né Vou colocar aqui o Super Omnitrix Definitivo E o Super Omnitrix Normal E aqui eu vou colocar os AUS Que no caso é o Bloodtrix recalibrado E o Carnitrix E o Youtuber Trix eu estou usando Então agora, rapaziada Eu vou voltar pra minha casa Pra ver se eu consigo fazer o Terror Trix Pra fazer o Terror Trix Falta literalmente só o Omnitrix Protótipo O Protótipo se faz com Um núcleo de Omnitrix Quatro Omnichips e tal Dois mil anos depois E o Terror Trix está pronto Agora eu posso equipar ele E como vocês viram Já foi zerado o meu XP E eu não possuo nenhum alienígena desse Omnitrix É porque cada XP é um One Mas a gente tem a nossa farm, né De conseguir XP Que no caso é derrotar alguns Goblins, galera Sempre encontro Goblins perto da vila E derrotando algum Goblin Já me ajuda a ter esse XP O único problema é só porque eu falei Que sempre tem Goblins perto da vila Eu não tô encontrando nenhum Goblin, cara Normalmente era pra eu ter encontrado Pelo menos dois Eles ficam enchendo o saco de todo mundo Achei um, ó Só porque eu reclamei, cara Vou reclamar mais vezes Toma ali Nossa senhora Ele me deu só Nossa Que isso Um de XP Uh, um de XP Perfeito O primeiro alien do Terror Trix É o Freddy, cara E eu tenho o Libertar Alma Será que eu fico mais forte? Resistência 4 Ah, eu fico sem força Então quando eu volto Hum, será que eu consigo voltar? Não consigo Ah, o Freddy ele é mais forte, cara Quando ele tá no corpo dele Ele é mais lento Mas ele é mais forte Pô, da hora, mano Deixa eu ver se eu já consigo derrotar Com o Freddy isso daqui, ó Mais um Goblin Nossa, dois tapos O Freddy é forte, cara Vou tentar pegar só mais um de XP, galera Será que eu consigo encontrar Oxi, mais um Goblin? Eu achei que isso daqui Ia ter algum monstro Mas não, é só areia mesmo E aqui na avenida tem o Jason, hein Perfeito, hein Derrotando o Jason com o Terror Trix, cara Meia Jason Toma ali Ó, o Jason ele é bem fraquinho, galera Ele nem consegue me acertar, mano De tão bunda mole que ele é frouxo E aqui eu só arrebento ele Mas ele é forte, na real Ele tem bem resistência, mano Ele só não tá me dando dano Ele dá um daninho bem baixo, né Na real ele só não consegue me alcançar Mas ele tem bastante resistência Vou até usar aqui a espada Boa, derrotei o Jason Ah, ele que dropa sangue, cara Caraca, o Herbert é mó pilantra, mano Mó fácil conseguir sangue Já dropa quatro de uma vez só, véi Derrotei aqui mais um Goblin E dois de XP E o próximo alien é o Bendy Ó, é o Bendy, galera Caraca, que da hora, mano Cara, esse Omnitrix aqui Eu até que tô curtindo ele É dois aliens iniciais E é dois aliens bem poderosos Eu quero tá testando o nível de força dele Então eu quero realmente Nossa, peraí Olha Olha quem tá aqui Nossa, que bicho feio Você tá vendo meu nick? Não, mas eu imaginei que fosse ser o Rajinx, né A gente já sabe como é que é a história dele É verdade, é E aí, como é que você tá? Bem eu tô, cara Eu tô Ô, deixa eu te perguntar É nível 40 que precisa de... Pra destruir seu Omnitrix? Nível 40, cara Ah, pode crer, véi Ah, então é por isso que eu não consegui Você tá com quanto aí? 23, se eu conseguir rapidinho É, vai lá na Farms lá e fique à vontade É, é verdade Mas, bom Ô, Crazy Já que você tá com esse Omnitrix forte aí Posso te passar um desafio? Cara Era isso que eu tava precisando De um desafio, véi É mesmo? Ô, é o seguinte então Deixa eu pensar um desafio da hora Tá, já sei, já sei Vai ser um desafio bom Porque você vai farmar dinheiro Trazer dinheiro pra mim E é isso Eu só vejo lucro, mano Nossa Eu te desafio a fazer uma Dungeon de mutante Nossa, a Dungeon Rank S Aquelas grandona que tem mutante As grandona, as grandona Cara, demorou Eu posso fazer, mano Eu tô querendo mesmo testar a força E liberar mais alho Então valeu, Herbert É bom, viu Esse relógio aí é bom O relógio aí é cria Ah, demorou Tamo junto, Herbert Brigadão, hein Boa sorte aí no seu desafio Obrigado Vai O meu desafio é seu? Não O seu desafio é conseguir XP, pô Ah, pode crer E o meu é derrotar uma Dungeon, né Mas beleza Beleza Cara, que coisa boa O Herbert me passou um desafio De fazer uma Dungeon Rank S E era tudo que eu mais queria O único problema É encontrar uma Dungeon Rank S E eu Ah, se bem que eu tô com o Youtuber Tricks Aqui com todos os aliens liberados Só não vai ser tão difícil assim Eu conseguir achar uma Dungeon não, galera Só pegar aqui o Arraia Jato Vamos ver se eu consigo entrar nela Ó, ela não foi explorada ainda Não foi explorada, galera Eu vou tentar descer aqui um andar Só pra trocar de Omnitrix Que eu não quero ganhar XP com esse Já tenho todos os aliens liberados Calma Isso, se esconde aqui Tá, eu tenho que ser rápido Beleza Vamos, velocidade extrema Bem de boa Nossa senhora É um tapa, galera Perfeito demais, mano Eu vou tá usando aqui Isso, isso E também vou usar o meu pilhagem 1 aqui também Sai, fora E o bom que eu liberei mais aliens Ô, galera, eu acho que eu vou usar o meu novo alien Liberei mais dois aliens Hum, acho que eu vou tá usando o novo alien Deixa eu ver aqui Eu quero ver qual vai ser ele Eu liberei Azubabão Ah, eu vou usar o Azubabão, galera Nossa, minha sobrinha ama o Azubabão, cara Eu vou tá usando muito o Azubabão Eu quero derrotar o... Nossa, calma aí Eu tenho dois de pilhagem 2? Não, é pilhagem 1 aqui Eu quero derrotar essa Dungeon com o Azubabão, cara Vamos lá Nossa, mas os bichos não deixam nem eu chegar perto, velho Os bichos não deixam nem eu chegar perto, mano Tá, bem que o Herbert falou Que seria um pouco difícil fazer essa Dungeon Será que... É porque eu não passo Ah, passei Beleza, toma Ai, toma Nossa, vamos Caraca, o Azubabão lutando contra um zumbi, velho Será que eu tenho picareta? Não, não tenho picareta Não tenho picareta Será que eu consigo quebrar isso daqui na mão? Não vai dar pra quebrar na mão, galera Então depois eu faço uma picareta Beleza, derrubei ele mais uma vez Ele tá na última vida, galera Ele tá na última vida Então eu já vou bater aqui com o machado Vamos, rápido Beleza, perfeito Galera, olha isso daqui, mano Aprende aqui, ó Um jogador de HG Mentira, um ex-jogador de HG Não jogo mais HG Mas toma Dá Lê Dá Lê Uuuuh Com a pilhagem funcionou 50 notas de sendol E agora eu posso simplesmente vir aqui, ó Quebro Eu não vou quebrar todos pra deixar uma farm de XP Vou quebrar dois aqui E ó, tem... Nossa, maçã Encantada Que isso Que isso, rapaziada Uma maçã encantada, cara O item mais raro de todo Minecraft, mano Tá, eu vou pegar aqui mais alguns itens É, eu acho que não tem mais muitos itens pra eu pegar, não Acho que só assim tá perfeito Mas caraca, moleque Uma maçã encantada, mano Foi bem útil Tipo, bem útil mesmo eu ter feito essa dungeon Eu ainda liberei aqui mais alguns aliens, mano Que da hora, cara Que da hora E eu tô ouvindo uns barulhos bem cabulosos por aqui, galera Uns barulhos bem... Mais esmeralda Bem cabulosos mesmo os barulhos, mano Cara, eu quero saber de onde é esse barulho, galera Mas eu acho que eu não vou encontrar, não Aqui tem um templo de mutante, galera Esse templo aqui sempre nasce mutante Mas eu acho que esse barulho não é do templo de mutante, não, velho Caraca, mano Queria saber de onde é esse barulho Bom, galera Mas como não tem nenhum mutante aqui Até porque... Oxi, um Goblin aqui Oxi, ó, a gente Ei Caraca, mano Tá, isso foi a coisa mais absurda que já aconteceu Ô, gente Cara, eu acabei de ver você sendo derrotada na minha frente Beleza Ah, tá certo É, sou poderoso, você viu Mano, eu não sei o que... Já que você... Não, dá uma moralzinha agora Dá uma moralzinha Para de me bater Se você tá achando que é o policialzão Eu quero te dar um desafio, mano Um desafio? Aham Qual o desafio? Mano, derrotar um sentinela Já que você é o policialzão aí Derrotar um sentinela Eu ainda não lutei contra o sentinela Eu sei que ele é forte Mas aonde ele tá? É o bom que eu quero testar meus novos aliens Demorou hardcore ou só Tô indo lá E eu vou ir pro bioma de mesa Enfrentar um sentinela, cara O bom que eu quero ver meus aliens Que eu liberei Eu liberei o Herobrine Ah, ele voa O Herobrine voa Ih, ele não voa tomar pelão, não Ele voa, mas não voa tomar pelão Mas pelo menos eu consigo Até o bioma de mesa com o Herobrine, cara Aonde fica o bioma de mesa mesmo, galera? Eu acho que... Ah, achei Tá aqui pra aquele lado Se o Rajinx falou que o sentinela está pra lá Próximo do bioma de mesa Eu acho que entrando aqui no bioma de mesa Eu consigo dar uma boa explorada, galera Vou tentar entrar Ah, achei a estrutura Olha ali a estrutura do sentinela, cara Pô, eu posso estar enfrentando com o Herobrine, mano Ele é bem... Olha, é muito forte o Herobrine Fora essa regeneração absurda, cara Deixa eu ver também os outros aliens que eu liberei Temos aqui o Siren Head É, com o Siren Head ele é forte Mas não tem como usar ele, galera Cartoon Cat Cartoon Cat não é tão forte Então eu não vou usar ele Mas ele tem o poder de esticar Caraca, que da hora E também tem o Sonic.ex O Sonic.ex é forte O Herobrine é o mais forte Mas eu vou com o Sonic Cara, se eu não me engano, pra enfrentar o sentinela eu preciso de machado, cara Eu guardei meus minérios Eu guardei meus minérios Então eu vou tentar encontrar um robô por aqui Que eu enfrento o... Que eu vou enfrentar o robô usando o Sonic Porque ele é muito rápido Então é até melhor pra eu encontrar um robô Perto da vila sempre tem robô Encontrei um robô aqui na frente Vou até pegar pilhagem Pilhagem 1 Vamos lá Tá, eu vou tentar derrotar aqui o robô com o Sonic E contra o sentinela Eu uso literalmente, galera Aê, peguei aqui, ó Contra o sentinela Deixa eu só fazer aqui o machado antes, né Eu vou ter que fazer mais de um machado Pra ser bem sincero Porque o sentinela é meio embaçado Beleza, fiz dois machados Pega aqui a crafting table Vou dropar aqui E pra enfrentar o sentinela Eu vou de Herobrine, galera Eu vou de Herobrine Que ele é forte, mano Ele só é meio lento, né, mano Eu acho que o Herobrine tinha que ser um pouco rápido Ele vive desaparecendo e aparecendo em outro lugar Ou ser rápido Ou ter um poder que teleporta, né Mas beleza Vamos de Herobrine Espero que com o Herobrine eu consiga derrotar o sentinela Porque ele é bem poderoso Mas beleza Vamos entrar aqui na casa do sentinela O sentinela tem vários NPC que ajudam ele, galera E eu sei que você tem que derrotar o sentinela com o machado, mano Boa Porque espadada não funfa Espadada não funciona contra o sentinela, galera Por conta do escudo Beleza, nossa, o Herobrine é muito apelão, cara Eu acho que eu vou sair daqui sem tomar nenhum dano, velho Ó, derrotei todos esses bichos aqui, ó Calma aí Boa Ó, só pra vocês verem, ó Na espadada, ó Eu não derroto, ó Na espadada eu não derroto, ó Vou ficar aqui batendo, ó Eu vou quebrar a espada Ó, tô dando dano agora Tô dando dano Eu derrotei a espada Caraca, mano O Herobrine é muito roubado Ele não toma dano na espada, galera Por isso que eu fiz machado, mano Caraca, Herobrine é apelão, velho Que que foi isso, velho Bom, passamos por mais um desafio E eu vou aproveitar pra ver outros, outros alien, galera Porque aqui eu também tenho o Jeff The Killer Caraca, ele é forte Mas não tão forte quanto o Herobrine Mas ele é forte Legal, Jeff The Killer Temos também esse daqui, o Jason Oh, o Jason tá cabuloso, galera O Jason tá cabuloso, mano E por último, temos o Granny A Granny, no caso, né Ela não é tão forte, galera Ela não é tão forte, não Eu acho que eu vou testar o Jason Contra esse bicho aqui, ó O robô, no caso Vou até pegar aqui uma espada de pilhagem Só pra dar ali Ó, um tapa, dois tapas, três tapas Se bem que esse robô tem muita vida, né, galera Então eu acho que com velocidade Eu não vou derrotar ele não Eu derrotei rápido até, mano Cara, esse Omnitrix é muito forte, cara Eu já até sei onde eu posso fazer O meu último desafio Já que o Herobrine me desafiou O Radix me desafiou Tem um desafio onde eu posso tá pegando Algo mais difícil E eu posso tá pegando O meu último desafio aqui nessa casa Que é simplesmente a casa do Ben 10.000 E falando com ele Eu pego uma missão diária O rei da dimensão de terror escapou Está deixando o nosso planeta com trevas O derrote antes que seja tarde demais Cara, eu tô com o Terror Tricks Enfrentar o rei das trevas Seria algo perfeito Achei, rapaziada Isso daqui é o mundo das trevas, cara Eu só tenho que tomar cuidado Eu tô vendo ele Eu tô vendo ele Eu acho que ele vai vir cabuloso Pra cima de mim, cara Nossa, calma Mano, pra enfrentar ele Eu vou de Jason, galera Pra enfrentar ele Eu vou de Jason Beleza Eita, ele tá vindo cabuloso Pra cima de mim Ele tá aqui Caraca, moleque Eu vou ter que ir de Herobrine Caraca, moleque Caraca, moleque Eu vou ter que ir de Herobrine Que que é isso? Que que é isso? Mano, o Jason tomou um tapa, véi Um tapa Mano, tá Legal Absurdo Bem absurdo Bem absurdo mesmo Se não funfar, mano Caraca, eu não sei o que fazer Pra salvar o mundo Se não funfar, eu não sei o que fazer Pra salvar o mundo Vamos lá, então Terror Tricks Vamos, Herobrine Herobrine, você é bem poderoso Herobrine Que o Herobrine Seja o suficiente Pra derrotar ele Cadê ele? Tá, eu tenho que encontrar ele, galera Tenho que encontrar ele Já vou chegar aqui usando o poder Aqui, encontrei Usa o poder Tá, eu aguento Eu aguento Eu aguento Com o Herobrine eu aguento Não aguento Não aguento com o Herobrine Galera, pra enfrentar esse bicho Pra derrotar esse bicho Terror Tricks Não vai ser o suficiente, cara O Terror Tricks Não vai ser o suficiente Mas eu sei o que pode ser suficiente Nunca Vou pagar pra desmonetização Vou pagar mais caro aqui Beleza, aliados Vamos lá Vamos ver se ele derrota o Crazy X Beleza, então Eu quero só ver ele derrotar o Valen X, galera Eu duvido ele derrotar o Crazy X Toma Toma Tá, eu tô dando dano Mas será que ele toma dano, mano? Eu não tô vendo a vida dele, galera Eu não tô vendo a vida dele Caraca, mano Eu queria muito ver a vida dele Mas beleza Tá, eu não tô tomando Mano, o bom é que eu tô batendo Ele tá batendo e regenerando, cara Pra derrotar um bicho desse É só o Valen X, velho Pra derrotar um bicho desse É só o Valen X Olha isso, daria pra chegar Meu Deus, ele tá alagando o meu jogo Nossa Ele tá acabando com o mundo, velho Ele tá acabando com o mundo Vamos voar Beleza, seu pilanta Você quer vir aqui pra minha frente? Cara, eu quero muito derrotar esse bicho, velho Mas será que ele é derrotado, mano? Ele é muito forte Será que eu vou ter que pedir ajuda? Cara, eu acho que eu não vou pedir ajuda, não, mano Eu acho que com o Alen X Eu vou ter fé no Alen X, galera Eu vou ter fé no Crazy X, mano Caraca, que bicho forte, velho Vamos Toma Cara, eu vou mudar Será que essa espada dá 10 de dano? Vamos bater com o de 12, vai Tá, eu acho que com 12 de dano Talvez dê O pior que eu vejo é a vida caindo E já regenerando, cara Esse Alen X é muito bom, mano O Crazy X, no caso Beleza, tô batendo aqui nele Cara, eu vou tentar subir pra cima Ih, ele me segue O bom que ele me segue Eu não posso deixar ele carregar aquele poder Cadê ele? Toma Nossa, ele tá travando muito meu Mine Vou continuar batendo Puh, derrotei Derrotei, galera Derrotei ele Cara, tá muito travado meu Minecraft Mas que isso, véi Ó, ó o XP dele ali Ó o XP dele ali Caraca, moleque Que boss difícil, irmão Nossa, e ele dropou pouco Eu acho que o XP pegou fogo, cara Que... Mano, olha isso Ele tava corrompendo Ele ia acabar com o mundo, galera Ele ia literalmente acabar com o mundo, cara Podemos voltar pra minha casa Bom, rapaziada E depois dessa mega batalha difícil É óbvio que teremos o nosso cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Leonardo Que fez o Crazy 1007 com o seu Omnitrix E do lado tem o Omnitrix do mal Temos também o desenho do Arthur Que fez o Crazy 1007 com o Omnitrix E alguns aliens em volta E não poderia faltar o desenho do Kawan Felipe Que fez o Crazy 1007 com o Bill Minitrix Se transformando no Atômico X Muito obrigado a todos vocês que mandaram o desenho E que Deus abençoe a vida de vocês Teremos também o DJ Black 1998 Kurama Yuri E Udozin10k Que são membros aqui do canal Antes de tudo eu sei que vocês devem estar se perguntando Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem fácil Até porque tem duas maneiras de você aparecer no cantinho dos inscritos A primeira delas é você sendo membro do canal Além de você aparecer em todos os cantinhos dos inscritos Com uma placa exclusiva Você recebe vários outros benefícios Como o grupo exclusivo do Discord Acesso antecipado de vídeos Addons, Modpacks Adopacks, Mapa e várias outras coisas de gravações Como o making of Spoilers e muito mais E o nosso modo membro é o primeiro link da descrição E a segunda forma é ainda mais fácil Basta você me seguir no Instagram Que tá aparecendo na tela nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho pra mim Pode ser desenho feito a mão Pixel art Feito no celular Photoshop Tudo O importante é vocês me seguirem no Instagram E mandar um desenho Que bom, vamos passar a palavra do dia Bom galera, sempre que eu não der é sempre bom passar a palavra de Deus E os conhecimentos de Deus Pois o amor mais verdadeiro do mundo é o de Jesus E tem muitas pessoas que não conhecem esse amor tão puro e verdadeiro Então você poderia ser a luz pra essa pessoa Pra ela encontrar o amor mais puro de todos E você pode ser a salvação dessa pessoa Então sempre quando necessário Sempre quando possível Fale sempre de Deus e ame sempre o Senhor Bom galera, agora que eu já passei a palavrinha do dia Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês Eu vou até entrar aqui no meu esconderijo secreto Pra fazer essa pergunta Atualmente eu tenho vários Omnitrix Como o Bloodtrix Recalibrado O Carnitrix O Super Omnitrix Definitivo E o Super Omnitrix Eu tenho também o Youtubertrix Que tem vários Youtubers com poderes de alienígena Que ele é bem da hora e poderoso E agora eu também tenho o Terrortrix Que tem diversos aliens bem divertidos e bem legais Tipo esse azul babão aqui E a pergunta é Eu já tô forte o suficiente? E a outra Qual outro Omnitrix eu posso fazer? Então o comentário que tiver mais curtida Vai ser o Omnitrix que eu vou fazer Eu quero ver todo mundo comentando, hein?